Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal Glórias Carpe Biscuit. E hoje eu tô voltando pra dar continuidade aos nossos vídeos das princesinhas, tá? Hoje eu vou fazer com vocês a Rapunzel. E eu já fiz... A primeira que eu fiz foi a Elsa, depois, segundo, a Bela, e terceiro, a Cinderela. Hoje eu vou fazer a Rapunzel, tá bom? Então, deixa eu tirar minhas... Pra gente começar logo. Tirar minhas princesinhas daqui. Pôr ele aqui no cantinho. Bom, como vocês sabem, pra essa série das princesinhas, eu tô usando esse molde da Ângela Jesus pra cabeça. Com 35 gramas. Gente, 35 gramas, porque eu tô tirando aqui no molde, tá? É porque vieram me perguntar, então eu vou tentar esclarecer. Eu tô tirando no molde, então eu tô usando 35 gramas. Quem quiser usar mais, 40, porque acho que não tem dificuldade de 35 numa bola de 35... 35 gramas numa bola de 35. 35 milímetros. Pode colocar, isso é a critério de vocês. Eu tenho uma base aqui no meu, porque eu tô usando molde. Mas quem não tiver molde, ou não quiser usar molde, fique à vontade, viu? Isso é vocês que decidem. É a gosto de vocês, tá bom? Então, vamos lá. 35, mesmo porque quando eu uso molde, a gente economiza um pouco de... De massa, né? Porque pra cabeça não tem necessidade de botar muita massa pra ficar sobrando demais aqui. Então, vamos lá. 35 gramas de massa. Uma bolinha de 35 milímetros, tá? Deixa eu tirar um pedacinho desse... Vou ver se eu tenho uma outra aqui. Aqui. Essa aqui tá mais limpinha. A outra tá com muita rebar. Então, vamos lá. Coloca a massa, a bola no molde. Subo. Igualzinha as outras. Já tem uma cabeça pronta ali. Eu vou fazer as... As partes da boneca e depois a gente junta tudo. Porque eu já tenho as partes ali secando pra adiantar. Porque na hora de estruturar, ver se não fica tombando, né? Mesmo assim, dá qual o risco de tombar. Cabeça. Tirou do molde. Sai assim. O que que eu vou fazer? Vou tirar as rebarbas. E alisar. Vou tirar um pouquinho aqui embaixo. Ui. E vocês estão gostando, gente? Fale aí pra mim, viu? Se estão gostando. Peço que vocês, de antemão, já... Ajude a compartilhar o vídeo. Pra que outras pessoas também assistam. Vou dar uma remarcação, uma remarcada aqui na... Na área dos olhos. Vou fazer a boquinha. E vou usar o olhinho... Verde da IUP. Mesmo olhinho que eu usei nas outras, tá? Quer dizer, nas outras não. Na... 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 Bela e na... Cinderela. Soltou aqui. Vamos lá. Vou usar o olhinho verde, tá? Parece que a... Rapunzel, tem os olhinhos verdes. Eu tenho uma camisa pronta ali, com outro olho, mas não tem problema. É só pra... Porque aqui de lá já tá sequinha. Vamos... Marcar. Marcar não é... Passar o pincel modelador, pra poder não correr o risco dessa... Desse olho soltar. E vou deixar secar. Eu já tenho uma aqui, inclusive, tá até pintada, gente. Eu fiz pra adiantar. Ó. Esse aqui já tá bem sequinha. Já escureceu. Já pintei, tá vendo? Isso eu acho que não precisa fazer, né, gente? Não tem muito segredo. Passar os cílios. Esse aqui é com outro olho, tá? É aquele olho que eu falei que não existe mais. Ó. E o... A sobrancelha, tá bom? Como eu já tinha feito essas cabecinhas, eu vou aproveitá-las pra fazer. O corpo. 45 gramas de massa. No caso da... Cinderela, não. Desculpa. Da... Nossa. Rapunzel. No caso da Rapunzel, é lilás, tá? Deixa eu só pesar aqui que eu acho que esse aqui tem mais. Tem 46. Tirei com o olho. 44. 44,90. 45. Vamos sovar bem essa massa, tá? Vou fazer uma bolinha. Pera aí, redondinho. Deixa eu tirar esse molde daqui, porque eu não vou usar mais ele. Tá vendo? Vou fazer um ovinho. Tipo um ovinho. Então... Assim. Vou pegar essa parte mais larguinha embaixo e vou achatar na mesa, tá? Tá? Tá vendo? Vai ficar assim, tá? Vou dar uma... Vou rolar ela aqui na mesa pra ela ficar mais certinha, ó. Vou dar uma puxadinha aqui, assim, ó. Bem sutil, tá? Ajeitar na mesa pra ficar retinha. E vou subir aqui, igual eu subi as outras. O que é que eu faço? É como se eu tivesse feito assim, ó. Tá vendo? Vou fazer assim. E vou com esse... Assim, ó. Enganchando aqui, ó. E vou... Subindo. Paro. Aliso. Tá? E continuo. Pode fazer assim, ó. Pra ficar tudo igualzinho. E fico com menos marcação dos dedos, né? E vamos subindo. Alisa. Vou abrir aqui embaixo pra poder, quando secar, não abaular. Tá? Ó. E vou... Colocar o dedinho aqui e puxar mais um pouquinho, tá? Esticando um pouquinho e alisando ao mesmo tempo. Pra que esse vestido fique mais longo. Ó. Vão? Vou apertar aqui. E vou tirar o excesso. Tá aqui de cima, gordinho. Só um pedacinho. Porque a... Ui! Droga, amassei aqui. Mas eu não vou usar esse... Ó. Ó. Opa. Fugir. Ó. Assim. Tá bom? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui com a esteca de gravata. Não sei se é muito forte não, tá? Eita, mas tá tudo caindo hoje na minha mão, gente. Assim. Bom? Vou pegar... Acho que tem um grama e meio. Não, acho que não tem um grama e meio não. Tem mais, peraí. Dois gramas. Fazer uma bolinha. Dois gramas de massa pele, tá? Fazer uma bolinha. Fazer tipo um ovinho, tá vendo? A parte de cima do ovinho menor aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Igual eu fiz no vestido. Tá? Ó. Vendo? Vou puxar aqui e puxar aqui. E vou achatar. Ó. Vai ficar assim. Onde vai ser o meu pescoço e o colo da bonequinha. Vou fazer isso aqui. Vou acertar. Ajeitar. Colar. Passar... Eu não vou colar aqui porque eu não vou usar essa peça, tá? Ó. Colar bem coladinha aqui. Colocar um... Um arame galvanizado aqui, tá? E deixar secar isso de um dia pro outro. Deixar bem sequinho. Eu tenho uma aqui que tá um pouquinho mais seca. Não tá de um dia pro outro como deveria, mas tá bem mais seca. Ó. Tá bem? Eu tenho uma que tá pronta. Fez um pouquinho mais cedo pra gente gravar. Tá? Vamos fazer... Os bracinhos. Já tem também pronto ali, tá? Bracinhos. Deixa eu ver aqui quantas gramas dá, mais ou menos. Pode ser uma bolinha de... Ó. Aqui deu 2 gramas e 4. 2... 2... 2 e 4... 2 e meia, né? 2 gramas e meia. Tá bom? Vai fazer uma bolinha. Bem redondinha. Bem lisinha. Vai pegar a gravatinha. Vai fazer um X aqui embaixo. Tá? Opa. E no meio do X faz outro X. Vai ficar assim. Vai pegar o... Pincel modelador. Ou... O cabo do pincel. Ou qualquer outra esteca que vocês tenham aí. Vai fazer um furinho. E vamos fazer o braço. O bracinho. O meu já tá bem secadinho ali. Deixa eu ver quantas gramas tem. Uma grama e meia. Tá? Uma grama e meia. Fez o bracinho. Pega a pontinha. Aperta. Fazer de novo. O meu ficou rachado. Faz uma bolinha. Faz um rolinho. Pega a pontinha aqui, ó. Gira. Entre os dedos. Ela vai acontecer isso. Vem aqui na pontinha. E aperta. Ó. Aperta assim. E dá uma puxadinha. Tá? Ó. Vem aqui no meio. Faz assim. Pra tirar o cotovelozinho. Vem aqui na pontinha. E vamos puxar um dedinho. Ui. Tortei o dedo. Hihihi. Vai ficar assim. Tá vendo? Bom. Eu já tenho os meus prontos aqui. Pra fazer os dois bracinhos. E bora colar isso. Bom. Eu não vou colar agora. Porque eu tenho que fazer um detalhe da roupinha dela aqui. Deixa eu pegar uma massinha rosa. Uma rosa bem clarinha, tá? Ó. Pra gente fazer aquele detalhezinho da roupinha dela. Deixa eu usar a tinta primeiro. Aqui na roupinha da Rapunzel. Ela tem um negocinho trançadinho aqui. Tipo um corpetezinho. Trançadinho. Eu vou fazer com tinta. Eu não vou fazer com a própria massa. Tá bom? Vocês podem fazer com massa, claro, né? Porque eu não tenho muita habilidade. Pra... Com esse canudinho. Então, quer dizer. Com tinta também não, né? Mas vamos lá. Aqui assim, ó. Tá vendo? Ela tem um... Eu peguei uma tinta branca. Mas vocês podem pegar uma... Deixa eu virar pra mim, gente. Senão vai dar problema aqui. Podem pegar uma tinta rosinha clara. É porque eu não tinha... A rosinha clara. Tá bom? Ó, tá vendo? Não fez isso, não? Fiz? Metiu o dedo em cima? Não. Cadê minha... Minha toalha. Vou pegar um bolhador bem miudinho aqui, assim, ó. E vou fazer aquela partezinha do... Ah, mas eu acho que ela tem um risquinho. Não é assim, Glória. Prende, moleque. Ela tem um... Um negocinho aqui, assim, do lado, né? Assim, né? É assim, ó. Né? Prende, assim. Agora, eu vou fazer... Deixa eu sovar, enquanto eu consigo botar aqui no ventilador pra secar um cadinho. Enquanto eu... Faço a beiradinha da roupinha da roupinha dela ali de baixo. Vamos lá. Vamos ver se tá certo, né? Peguei a massinha rosinha mais clara. Bem clarinha, só pra dar um contraste no lilás da roupa dela. Deixa eu pegar um pouquinho de... Deixa eu pegar um pouquinho de... Vou pegar a minha ferramenta. Gente, quem tiver o cortador... De babado, aquele... Ou... Aquele retângulo de babado, né? O marcador. Esse troço aqui, ó. Cadê? Pera aí. Nossa senhora, cai tudo, mas não traço o negócio. Ó, assim. Quem tiver esse aqui, ó. Pode ser esse redondo, pode ser o retangular, tá? Mas eu vou fazer como se o pessoal... Nem todo mundo tem, né? Passar um pouquinho de creme aqui na minha pontinha da agulha. E vou fazer... Com a minha... Ó. Vou fazer um monte de babadinha assim, ó. Tá vendo? Assim. Vou tirar... Aqui. E aqui. E vou tirar daqui, ó. Ficou assim, tá vendo? Vou ajeitar aqui. Tirar de rebarbinha. E do lado de cá também. Vou ajeitar aqui, pra ficar retinho. Pra eu poder cortar com a minha reguinha. Vamos lá. Ah, ficou assim. Vou botar esse aqui pra não ressecar. Aqui. E vou... Diminuir um pedacinho aqui. E vou colocar daqui de trás pra frente. Só que eu vou passar uma aguinha aqui. O ventilador tá ligado. Tá ressecando tudo rápido. Vou pegar de trás. Tá bom? E vou... Opa. Não rasga não, caramba. Ó. E vou... Colocar aqui. Gente, porque tá parecendo grande, mas ele vai encolher, tá? É porque a minha parte de baixo já deu uma encolhidinha. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Vou pegar os meus bracinhos que já estão prontos. Ai, eu esqueci de mostrar pra vocês como é que eu coloquei na manguinha. Eu sou uma topeira mesmo. Aqui. Tá vendo? Aqueles... Coisa que eu fiz. Ó. Eu fiz o bracinho. Tá? Vou fazer novamente, meninas. Desculpa, viu? Ó. É porque como o meu já tava pronto, eu não... Ó. Faz o rolinho. Faz a mãozinha aqui. Certa. Puxa aqui. Puxa o dedinho. Tá bom? Assim. Vou afinar aqui um pouquinho. Vou passar cola aqui dentro e vou encaixar. No meu bracinho. Assim. Tá bom? Vai ficar sequinho. E depois estiver bem sequinho. Aí você já modela igual eu modelei esse aqui, ó. Tá vendo? Como essa aqui, ela tem um bichinho que fica na mão, não é? Ou o cabelo que pega na mão dela. Você pode virar aqui assim, ó. E já deixar secando assim. Igual eu fiz o meu. Ok? Desculpa, viu, gente? Deixei ele ali. E vou colocar os meus bracinhos. Esse lado aqui vai ficar reto. E esse aqui vai ficar assim, ó. Ok? Assim. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pedacinho aqui, ó. Pra ele ficar mais moldado. Ó. A... Aqui, porque já tá ressecado. Cadê minha cola? Aqui. Eu vou... Como tá com... Só não posso fazer a lambança. Porque eu não posso mexer com o tec bonde. Porque eu me cago tudo. Ó. Eu vou colocar com o tec bonde pra colar mais rápido. Porque já tá lá bem ressecado. Ó. Tá vendo? Deixa eu pegar o outro lado. Esse aqui vai ficar assim. Então, eu vou cortar aqui. Isso. Deixa eu virar aqui. Isso. Oi? Ai. Assim. Ó. Tá vendo? E vou fazer esse babadinho que eu fiz aqui. Eu vou fazer e boto aqui em volta. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vou pegar novamente a massinha. Novamente. Não esquece que vocês podem cortar com o cortador que vocês tiverem, tá? Eu tô fazendo assim porque tem muita gente que não tem os cortadores. O pessoal que tá começando agora no biscuit. Não comprou seu materialzinho ainda. Então. Pra vocês. Vou acertar. Ajeitar aqui. Tirar as rebarbas. Um lado. Do outro. Nesse caso aqui, eu vou tirar um pouquinho mais largo do que eu tirei embaixo. Porque ele tem que encaixar no ombrinho, né? Ui, ui, ui. Aqui vem pra cá, né? Assim. Vou pegar ela e vou passar aqui em volta do ombro, tá? Todinho. Vou ter que virar pra mim, gente. Senão não vai dar. Será que isso aqui vai dar pra tudo? Tá vendo? Ó, pra começar de trás e vai puxar até a frente. Acho que ficou muito grosso. Deixa eu diminuir isso aqui. Passar uma fratinha de água. Tá molhado? Não molhou, não. Com essa daqui de trás. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou arrebentar. Cadê minha chutequinha? Eu vou ajeitar a minha chutequinha aqui da outra. Vou dar o pincel, o pincel modelador. Cadê aqui? Ó. Aqui. Vou pegar do outro lado. Cortar aqui. Começar daqui de trás de novo. Puxar aqui, ó, pra frente. E vou arrebentar de novo. E vou... Acertar aqui, ó. Desculpa. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Vou pegar um pedacinho bem pequenininho e vou colocar aqui na frente. Não sei se isso daqui dá. Se não dá, a gente tem que fazer de novo. Vamos ver. E vou tirar o excesso aqui. Vou ajeitar aqui com a chutequinha, ó. Aqui. Vou passar um cadinho de água aqui. E vou ajeitar do outro lado. Aqui, na frente, aqui em cima, aqui, ó. Eu vou colocar um lacinho. Feito de... Bem fininho, bem gordinho. Aqui, ó. Faço assim, ó. Então, eu vou a voltinha aqui assim, ó. Aqui. Tá vendo? Ó. E venho com esse outro lado e faço aqui assim, ó. Ó. Viu? Vamos pra ver? Corto um pedacinho e outro pedacinho aqui. Tá bom? E vou colocar aqui na frente. Ó. Tá vendo? Gente, esse foi o modelinho mais simples. Tem outros modelos mais trabalhados. Mas esse foi o modelinho mais simples que eu achei na internet. Espero que vocês estejam gostando. Vocês ajustam aqui direitinho. Tirem, ó. As rebarbas. Se isso ficar alguma rebarbazinha. Tá? E vou botar a cabeça. E vou botar a cabeça. A cabeça eu já tenho pronta. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu afundar mais um pouquinho aqui. Não vai caber no meu pescoço ali. Assim. Ó. Agora vai vir o cabelo. Como eu vou fazer esse cabelo, ainda não sei. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Como que eu vou fazer esse cabelo? Vamos lá. Vou colar a cabeça logo. Aqui, ó. Tá vendo? Até carequinha tá bonito, né? Vamos lá. Eu... Eu tingi uma maçã. Deixa eu ver como eu vou fazer. Primeiro, eu vou forrar a cabeça. Vou forrar a cabeça dela primeiro. De orelha a orelha. E subindo a massa, tá? De orelha a orelha. E subindo a massa. Certo? Engraçado. Eu gosto da rapunzel mais de trança. Mas essa rapunzel nova não usa trança, né? Ela usa o cabelo solto. Cadê o rapunzel? Cadê o rapunzel? Desculpa, gente. Direito do foco. Eu fui apertar aqui. Mas eu tô com medo das cabeças soltarem. Tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Porque eu vou botar um tupetinho aqui nela. Vou fechar aqui na frente agora, tá? Vou fazer... Um rabinho. Rabinho não, uma... Uma coxinha bem longa. Vou achatar. Vou marcar. Eu vou marcar aquele cabelo ali também, tá, gente? Isso aqui. Porque ela vai pegar aqui assim, ó. Assim. Tá vendo? Deixa eu só colocar ela aqui, gente. Colar ela aqui. Pera aí. E aí? E aí? E aí? Bem, Bem, eu vou fazer um menor do lado de cá. Vou achatar. Deixa eu virar pra mim, pra ver onde eu vou pôr. Ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ó. Tá vendo? E agora, vamos ver um pedaço de massa maior. E vamos ver se vai dar certo. Deixa eu passar cola aqui logo antes de colar o resto. Deixa eu tirar um pedacinho daqui. Assim. Aqui atrás. Peraí, gente. Deixa eu virar aqui. Vou fazer umas marcações assim, aleatórias, tá? Mas aí, vocês podem fazer mais... Mais certinho, mais... Menos. Menos distante. Pode fazer mais juntinho aí. Opa. Fiquei perto. Aí, aqui, ó. Será que vai dar certo? Vamos ver. Vou fazer um rabão. Vou fazer um... Deixa eu tirar ela daqui. Gente, minha esposa tá queimando hoje. Vou fazer um rabão. Uma bolinha com a coxinha grandona, ó. E vou achatar. Vou marcar. Nossa, chuva de novo? Não, né? Vou puxar aqui assim, ó. Pra praticar. Que eu vou pegar ele e vou prender aqui, ó. Tá vendo aqui? Assim, ó. Como se o cabelo estivesse vindo de um lado, tá? E vamos ver que bicho vai dar. Vou pegar um pouquinho de água. Passar aqui. E vamos subir com essa massa e juntar. Vamos marcar pra juntar as marcações todinha. De repente, esse é o jeito mais difícil. Mas é o que eu encontrei. Ó. Vamos virar. Puxar aqui no caso, né? Ó. Assim. Virar na mãozinha dela. E colocar aqui pra frente. Assim. Tá vendo? Nossa, tá baixo isso, né? Ó. Assim. Deixa eu tirar essa bagulha. Nossa, acabou cheio de tinta, gente. Ó. Melhorou? Assim. E aí? Tão gostando? Ela tem umas florzinhas bem minúsculas no cabelo, né? Deixa eu ver aqui. O que eu faço com essas florzinhas minúsculas? Tô achando que tem um molde de florzinha pequenininha aqui? Sacanagem. Deixa eu ver se tem algum cortador. Pernudinho aqui. Peraí, galera. Já tô voltando. Ah, achei. Não é isso mesmo. Ó. Ela tem umas florzinhas bem rosinha na cabeça, só que se amastar tudo. Vamos lá. Vamos fazer as florzinhas. Tá vendo? Ó. Cheirei com esse... Como é que é o nome disso? É... Ejetor miozote, né? Alguma coisa assim. Peraí. Aí. Vou tirar aqui na minha mão. Tá vendo? E vou colocar aqui no cabelinho dela. Deixa eu tirar mais alguns. Oi. Oi. Então, vamos colocar aqui em cima. Deixa eu unir aqui. E vamos pegar as florzinhas. Vou pegar uma aqui. Nossa, quanta cola. Pra que isso? Vamos colocar uma aqui. Uma outra aqui. Aqui. Uma aqui do lado de cá. Uma aqui no rabinho. Rabinho. Rabinho, não. Rabão. Rabão, né, galera? Aqui. E outra aqui embaixo. Pronto. Enchei demais, não. Quanto mais enche, fica feio. Né? Vamos lá, pessoal. Deixa eu tirar essa batonça daqui agora. Deixa eu tirar essa batonça daqui agora. Deixa eu tirar aqui pra cá. Eu acho que tá faltando mais nada não, tá? Bom, essa foi a minha rapunzel. Não sei se vocês gostaram, quer dizer, espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, meio atrapalhada, mas fiz com muito carinho. Acho que deu pra vocês entenderem. Qualquer dúvida pode perguntar lá nos comentários dos vídeos. Que eu respondo na boa, viu? Então, tá aí a nossa rapunzel. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra todo mundo. Fiquem com Deus. Não deixe de dar uma curtida lá. Deixe seu comentário. Eu gosto de ler todos eles. E sempre que eu posso, eu respondo também na medida do possível. Tá bom? Amanhã eu tô no trabalho, mas lá pra terça-feira, mais ou menos, eu coloco o vídeo novo da outra princesinha. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo, se Deus permitir.